O governo interino de Michel Temer amargou uma derrota grave aqui na Câmara dos Deputados. Eles queriam passar o trator e aprovar um projeto de lei que renegocia a dívida dos estados e municípios, impondo condições impossíveis de serem cumpridas. O que eles queriam? Simplesmente que os estados e municípios, durante dois anos, congelassem os salários dos funcionários e congelassem as suas despesas. Isso era impossível de ser cumprido. E mais, eles querem que nos próximos anos só se corrija o orçamento pela correção monetária. A nossa pressão da oposição, mais a pressão da própria base do governo, rejeitou essas condições. E o Henrique Meirelles teve que aguentar, pela primeira vez nesse momento, uma derrota significativa. O chamado mercado já está reclamando. Porque o que eles querem? Que sobre dinheiro para pagar juros, cada vez mais. E é isso que nós não podemos concordar. O dinheiro dos impostos tem que ser gasto no atendimento à saúde, à educação, à segurança pública. E isso não se faz sem funcionários. São necessários funcionários e que eles ganhem razoavelmente. Então, nós estamos lutando e vamos continuar lutando contra as coisas que ainda sobraram nesse projeto para que, de fato, haja uma renegociação da dívida dos estados, mas, ao mesmo tempo, se mantenha um atendimento social que tem que ser feito. Obrigado. 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 Obrigado.